Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe mais um comparativo aqui para vocês, que é do Apple Watch Ultra, é o modelo original, tá gente? Com o X8 Ultra, que é o Android 4G. Então, vamos aqui analisar, vou mostrar para vocês aqui a estética, a tela e mostrar um pouquinho aqui dentro do menu. Mas o sistema deles são totalmente diferentes, assim a gente não vai avaliar isso nesse vídeo. Então, vamos lá fazer o nosso comparativo, deixe um like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Também se inscreva para você não perder os próximos vídeos aí, se aí você ainda não for inscrito. Então, gente, na piceira preta é o Apple Watch Ultra original, tem uma tela muito perfeita. Esse é o X8, ele é o modelo 4G, tem Wi-Fi também e também pode ser utilizado com aplicativo sincronizado via Bluetooth, gente. Então, você pode usar ele num dispositivo Android ou iOS. Ou usar de forma independente. Esse aqui, o Apple Watch Ultra, também tem a mesma proposta, mas ele é só compatível para iOS, tá? Ele não é compatível para Android. E você pode usar ele também de forma independente, sem precisar estar com o iPhone. Ele tem a função também de chip é sim. Você coloca o chip é sim, você pode receber chamadas e realizar e usar as funções sem precisar estar com o iPhone. Então, vamos aqui analisar agora a estética. A tela, o X8, ele tem uma borda, né? Mas ela é uma borda maior, mas como vocês podem ver, ela é bem centralizada, que já não fica tão... não deixa ficar feio, né? Já o Apple Watch, ele tem a tela perfeita, né? A borda é bem menor. Aqui, a cor deles, eles são a cor bem aproximada, né? A estética é bem parecida, mas o que muda aqui é a corzinha do botão aqui do Apple Watch Ultra. É mais laranja que a do X8 Ultra. A parte de trás também é diferente, mas os dois têm a mesma proposta, né? Ele é parecido, tem os parafusos, a trava de pulseira. O estilo de carregador é diferente. Convido vocês a assistir o vídeo de review completo. Lá tem todas as informações sobre esses modelos. Tanto do Apple Watch Ultra, quanto do X8. Já aqui na parte lateral, no botãozinho laranja, o X8 é a gavetinha da entrada de chip, gente. Chip 4G. E aqui no Apple Watch, um atalho para os exercícios. Também aqui no X8, a parte de exercícios é bem parecida também com a do modelo Ultra Original, olha. Tá vendo? Aqui tem uma grande semelhança, né? Só que a parte aqui do Ultra Original, ela é mais completa. Passando para o lado, vai para o controle de música. E aqui no X8 já encerra o pausa, o exercício. Aqui já posso guardar o treino e aqui no Apple Watch eu posso retornar ou eu posso finalizar. Lembrando que o modelo original é a prova d'água e o modelo X8 Ultra é resistente. Aqui de baixo para cima tem as notificações. E de baixo para cima tem a central de controle. Aqui é um pouquinho parecido, né? Tem a parte do Wi-Fi, Bluetooth. Aqui é a parte 4G. De cima para baixo, né? Aqui as notificações. Falei errado. Então, aqui a parte do menu. O estilo de menu aqui do Apple Watch. Só são dois, que é o com meia. E o listar. São essas duas grades aqui. Eles também podem... O X8 Ultra, muito parecido aqui também com o Apple Watch Ultra, porque pode aumentar o tamanho da fonte. Você pode deixar as letras maiores. Como está aqui no meu Ultra. Tem bússola. Os dois têm a bússola. Tem navegador. No Apple Watch Ultra também você pode navegar na internet. Álbum de fotos. A parte aqui dos mostradores. Tem a parte para adicionar mais mostradores. Aqui no Ultra também é possível. Aqui tem todo um estilo personalizado. Vou mostrar aqui o aplicativo do Ultra e do X8 para vocês darem uma olhada. Esse aqui é do X8. Que é esse aplicativo aqui. Eu vou deixar passar o nome na tela. E esse aqui é o do Ultra. Muitos de vocês já conhecem. Aqui é a galeria de watch faces. São todas watch faces gratuitas. Não tem nenhuma paga. No X8 também é a mesma coisa. Aqui é o aplicativo do X8. Você pode encontrar o dispositivo. Aqui tem a parte de saúde. Os exercícios. E ele tem o GPS integrado, né gente? Porque eu baixei o Google Maps aqui nele. Está aqui. Baixei vários aplicativos. Funciona super bem. Está aqui o GPS dele. Então ele vai funcionar certinho. Então são duas propostas diferentes com o mesmo modelo. Aqui se você tem um dispositivo Android ou iOS. Se você quiser usar de forma independente também dá para usar. E o Apple Watch é só para iOS. Então gente. É esse o nosso vídeo aqui. Breve. Só mostrando alguns detalhes. Mas se você quiser saber tudo sobre eles. Tem um vídeo de review. Como eu falei para vocês no início do vídeo. Então fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não percam o comparativo do X8 Ultra com o Hello Watch 3. Então fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.